Fala aí galera, gostei de mais um vídeo que eu vou ensinar a vocês sobre como capturar a Mariane. Pra você encontrar ela, você tem que vir pra Cone Cone City, na Cala Island. E voar pra cá, pra baixo, você vai conseguir chegar até aqui. Recomendo você ter algum Pokémon no seu time com Falswipe e trazer uma Adrenaline Orb. Porque nós vamos ter que fazer umas coisinhas aqui pra encontrar a Mariane. Tem um outro lugar onde você pode encontrar ela, mas a chance de lá é menor. É com Lapras, você usando o surfzinho lá no... não, errei lugar. É, você usando o surf com Lapras, lá na Mele Melesi, lá na primeira ilhazinha. E de lá, você tem que achar um negócio de Fishing e fazer uma coisa que aqui. Só que lá tem menos chance de aparecer do que aqui. Então aqui você vai pegar, vai tacar a sua vara no bagulhetezinho. E se você encontrar um Córsula, eu volto com vocês pra encontrar um Córsula pra poder mostrar pra vocês o que acontece. Pronto, 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 pesquei um Córsula. Você tem que achar um Córsula, não a Mariane. Com um Córsula, você vai ter que ligar, você vai usar a Adrenaline Orb. Logo, porque você... a Mariane só encontra a base de help. Eu não sei onde fica o bagulhetezinho. Cadê o... é aqui? A Adrenaline Orb. Aqui, você vai usar isso aqui, pra com que ele tenha a chance de chamar Pokémon. Você vai dar o... O... Como é que é? O Falswipe na... No Córsula, fica usando o Falswipe. Falswipe, 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 Falswipe. Pra não matar e ela poder chamar amiguinhos. Então nós vamos dar Falswipe. E se ela chamar alguém, você mata o Pokémon que ela chamou. E continua atacando o Falswipe na Córsula. Você não tem como fazer nada. E ela tem Recover, que é até bom, porque você ataca com o Falswipe. E você fica aí perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo Até trazer uma Mariane Ele vai fazer, eu tô esperando ele dar um cry for help Só pra poder dar um exemplo Mas eu tô vendo que essa porção não quer usar Não quer pedir ajuda Vamos ver, refresh, perfeito Agora, isso, chamar ajuda E você vai ter que ficar fazendo isso Até aparecer a Mariane do lado dele Eu não sei se vai aparecer agora Não, não ajudou, nossa, que triste Mas, é falso swipe, falso swipe Falso swipe, swipe E até chamar a Mariane Vai aparecer a Mariane Quando aparecer a Mariane, você ataca o Córsula e derrota o Córsula E tenta pegar a Mariane Como você pegaria qualquer outro Pokémon com falso swipe Thunder Wave, tanto faz Mas, eu volto com vocês assim que ela chamar E descer uma Mariane Se não for agora É agora Então, Mariane tá aqui A gente vai agora derrotar a Córsula A gente vai dar um... Na verdade, a gente vai dar um falso swipe na Mariane Se a gente derrotar o Córsula, a Mariane pode chamar ajuda Então, é melhor a gente deixar os dois com um de HP Um de HP E agora a gente derrota o Córsula E depois taca as bolas na Mariane Então, eu tô com vocês quando eu tacar as bolas Ok, essa série é repleta de critical catches Uma coisa engraçada é que a Mariane começa a usar Bite e Pack no Córsula Porque se você ler a Pokédex dela, diz que ela gosta de comer pedaços do Córsula Esse mundo é muito estranho no mundo do Pokémon Mas isso aí, aqui você consegue a Mariane E a evolução dele depois de quando sair no level 30 e tanto Sei lá qual é o level que eu vou ler, na verdade Aqui tá dizendo, ó Ok Eu não vou ler isso em português Mas vocês entenderam aquela coisa de morder o Córsula Então, seguidores, pra gente gostar Valeu, falou E fui Tchau Tchau